Cinco sinais dos fim dos tempos que estão acontecendo no mundo. Primeiro sinal, calor escaldante. O mundo está sufocando em temperaturas recordes, como predito em Lucas 21, 25 a 26. Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Na terra as nações estarão em angústia e perplexidade com o bramido e a agitação do mar. Os homens desmaiarão de terror, apreensivos com o que sobrevirá ao mundo. Segundo sinal, lua vermelha. Testemunhamos a lua tingindo-se de vermelho, um presságio conforme Atos 2, 20. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. Terceiro sinal, implantação de chips no corpo. A tecnologia está avançando para dentro de nós, evocando Apocalipse 13, 16 a 17. Faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, lhe seja posto um sinal na mão direita ou na testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, o nome da besta ou o número do seu nome. Quarto sinal, desertos se transformando em lagos. Lugares áridos florescem com água, como previsto em Isaías 35, 6. Então, o coxo saltará como o cervo, e a língua do mudo cantará de alegria. Águas irrompem. Quinto sinal, o surgimento do anticristo. Os tempos sombrios testemunham a ascensão de um líder sinistro, conforme 1 João 2, 18. Filhinhos, esta é a última hora. E segundo ouvistes que vem o anticristo, já muitos anticristos têm surgido. Pelo que conhecemos que é a última hora. Pelo que conhecemos que é a última hora.